Olha, a declaração do Imposto de Renda 2019 começa nesta quinta-feira, dia 7 de março. E os contribuintes devem ficar atentos porque este ano o prazo é menor e vai até o dia 30 de abril. Quem tem mais informações pra gente sobre o assunto é o Supervisor Nacional aqui do Imposto de Renda, Dr. Joaquim Adi. Olá, Dr. Joaquim. Além do prazo agora que é menor, quais outras novidades a gente tem aí pra falar pro contribuinte este ano na declaração do Imposto de Renda? Na verdade, a Receita considera que esse prazo não é menor porque disponibilizou já o programa no dia 25 de fevereiro. O contribuinte certamente que quer entregar amanhã a partir das 8 horas já preparou a sua declaração e não perdeu tempo. Agora, quem está obrigado a entregar a declaração é quem obteve rendimentos tributáveis em 2018 acima de R$ 28.958,70. Também aqueles que tinham patrimônio em 31 de dezembro acima de R$ 300 mil, que obtiveram rendimentos isentos também em 2018 acima de R$ 300 mil. Quais são as deduções legais? Na verdade, o contribuinte precisa sempre olhar bem a sua declaração, não esquecer de incluir rendimentos tributáveis, especialmente uma segunda fonte, que é muito comum esquecer. E também as deduções que ele tem direito, que são as despesas médicas, sem limite. Ele pode também direito a um dependente, R$ 2.275,08. Também despesas com educação por dependente, R$ 3.561,75. E ainda ele deduz a contribuição social, que ela também não tem limite, exceto a contribuição de previdência privada. Esse limite é de 12%. Além de deduzir também a contribuição de empregada doméstica. Uma outra dúvida comum é a respeito do modelo, qual é a melhor, se é a simplificada, se é o modelo completo, vale para cada caso, como funciona? Na verdade, vale para cada caso. O programa da receita auxilia sempre quem está elaborando a declaração, prestando todas as informações, ele tem sempre à esquerda embaixo no programa a informação quanto é que é o imposto pelas deduções completas ou utilizando o desconto padrão. Então, ele vai comparar, se ele tiver despesas maiores do que aquele limite que ele tem direito, pouco mais de R$ 16.000, ele opta pelas deduções, utilizando todas as suas deduções que ele tem direito, se elas forem maiores do que este valor. Também não pode deixar para a última hora, fizer quanto antes, melhor. É, perfeito. Quem deixa para a última hora, para fazer a declaração, ele corre aquele risco de não encontrar documentos, entregar a declaração errada e fica sujeito a multa por atraso na declaração, que ela pode ser pesada, que é de 1% ao mês, sob o imposto devido. Obrigada, doutor Joaquim. E olha, a Receita Federal espera receber este ano mais de 30 milhões de declarações e a declaração pode ser feita e baixando o programa gerador de declaração no site da Receita ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e para smartphones. Lembrando que o prazo vai do dia 7 de março até o dia 30 de abril. E aí E aí O que é isso?